Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, porque agora a gente vai acabar entrando num assunto um pouco polêmico, né? O atacante Pablo, que vinha sendo um dos jogadores mais criticados pela torcida do Atlético, teve uma lesão e agora parece que tá no processo final de recuperação da lesão, já vai voltar a treinar, em breve pode voltar a ser relacionado pelo técnico Martin Varini. E eu tenho certeza que, de primeira, a reação do torcedor do Atlético é, pô, a situação já tava ruim e ela vai piorar com o retorno do Pablo, que, cara, é indiscutível. A fase do Pablo era, com certeza, a pior fase do Pablo desde o seu retorno ali em 2022 e era uma fase que o Pablo tava jogando muito mal. Não tem nem muito como definir o que o Pablo vinha fazendo de ardo, que era um Pablo extremamente improdutivo, que era um Pablo que não vinha só não ajudando, vinha comprometendo, como foi naquele confronto contra o Botafogo fora de casa, onde ele erra o passe, enfim, no contra-ataque. A gente acaba tomando gol. Então, naquele momento, o Pablo talvez fosse o maior símbolo de um Atlético improdutivo no ataque, de um Atlético que vinha perdendo pontos bobos no Campeonato Brasileiro e vinha mal nas Copas. Se o Atlético se recupera nas Copas, melhora a sua produção ofensiva, mas a situação no Campeonato Brasileiro, ela realmente, ela piora e ela piora de maneira significativa. Ter o Pablo de volta pode nos ajudar? Ou, acho que a gente deveria fazer uma pergunta diferente. Como, tendo o Pablo de volta, a gente pode se apegar que ele pode nos ajudar? O que o Pablo pode fazer pra auxiliar esse momento extremamente complexo e devastador do Atlético? Vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, e você, usando o código Três Pontos, você ganha 20% de bônus lá na KTO. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse retorno do Pablo, tentando passar uma borracha no Pablo que a gente viu nas últimas oportunidades. Porque, se a gente for se apegar naquele Pablo, é realmente muito difícil entender como o Pablo pode nos ajudar. Mas eu trouxe, por exemplo, alguns números aqui, que eu vou precisar de uma cola, porque é jornalista, né? Então, precisei fazer um roteirinho. O Atlético, com o Pablo no Campeonato Brasileiro, é importante dizer isso, com o texto de Campeonato Brasileiro, porque é super plausível a crítica que o Pablo é monstro de Campeonato Paranaense e não acompanha o mesmo desempenho nas principais competições. Mas em Campeonato Brasileiro, nem fase inicial de Copa do Brasil de Sul-Americana, o Atlético ganhou oito jogos. Nesses oito jogos de Campeonato Brasileiro que o Atlético venceu até agora, o Pablo estava em campo nos oito. Então, todo jogo que o Atlético venceu no Campeonato Brasileiro, o Pablo esteve em campo. O Pablo, dos vinte e nove pontos que o Atlético tem, o Pablo esteve em campo nos vinte e sete conquistados, tá? Então, assim, ah, Thiago, foi graças ao Pablo que a gente conquistou? Acho que não. Mas o Pablo, ele tem a sua porcentagem de ajuda. O Pablo, em campo, no Campeonato Brasileiro, o Atlético, ele tem um aproveitamento de cinquenta e dois por cento, tá? Cinquenta e um pontos disputados, vinte e sete conquistados. O Atlético, pra não ser rebaixado nos quarenta e cinco pontos que faltam, ele precisa fazer dezesseis pra chegar àquela conta mágica dos quarenta e cinco pontos. E, pra isso, o Atlético precisa de um aproveitamento de trinta e cinco por cento. Um aproveitamento consideravelmente menor do que o aproveitamento que o Atlético tinha com o Pablo em campo. Além disso, nas últimas cinco vitórias do Atlético no Campeonato Brasileiro, o Pablo, ele participa de gol em três. Contra o Palmeiras, contra o Vitória e contra o Atlético-Anenense. Então, assim, o Pablo é o jogador dos nossos sonhos? Todo mundo percebe que não. Mas o Pablo, nesse momento, pode ajudar o Atlético? Cara, pra mim tá muito nítido que sim. Pra mim tá muito nítido que, obviamente. Primeiro, que é um atacante de característica diferente de Maestriani e de Lucas Giori. E, desculpa, eu não tenho dúvida que o Maestriani é mais matador que o Pablo. Mas hoje será que a gente precisa de um atacante de área como Maestriani ou a gente precisa de um atacante de mais movimentação como o Pablo? E não que o Pablo tenha que esquecer que ele é atacante como ele vinha fazendo. Mas, por exemplo, as participações de gol contra a Vitória e as participações de gol contra a Atlético-Anenense foram participações onde o Pablo sai da referência e abre espaço pro Julimar entrar em condição de finalizar. Então, essa inteligência do Pablo de sair da referência pra abrir espaço ela pode ser muito importante no momento que é muito claro que a bola não vem chegando no centroavante. É muito claro que hoje o Maestriani dos sonhos, que é esse Maestriani letal, esse Maestriani matador não é nem possível da gente presenciar porque é o Maestriani que não tem essa bola chegando aí. E acho que tem outro fator que é muito importante que é um Pablo que, querendo ou não é mais um personagem que já viveu muita coisa com a camisa do Atlético. É mais um personagem que já viveu muita coisa na carreira inclusive sendo achincalhado, detonado, humilhado pela torcida de São Paulo. Então, assim, talvez seja um jogador que, no lado mental, ele esteja mais preparado pra lidar com essa fase tenebrosa que o Atlético tá vivendo. É mais um jogador que tem um pouco mais de bagagem pra sustentar esse momento complicadíssimo que a gente tá vivendo. E volto a dizer se for o Pablo que se machucou eu tenho muita dificuldade de ver ele tendo impacto. Mas a realidade é que até o Pablo Mau ele vinha tendo uma contribuição. Que até o Pablo Mau ele vinha gerando algumas situações. E, assim, a gente precisa de qualquer migalha que nos permita competir. A gente precisa de qualquer migalha que nos permita pontuar. E o aproveitamento que o Atlético tem hoje com o Pablo no Campeonato Brasileiro se o Atlético conseguisse manter esse aproveitamento o Atlético estaria muito tranquilo no Campeonato Brasileiro ao ponto de estar podendo até sonhar com uma pontuação que nos levasse a uma pré-libertadores. Então, volto a dizer o Pablo não é sonho de ninguém. O Pablo não é solução de situação nenhuma. mas o Pablo é mais um ali pra correr é mais um ali pra tentar nos ajudar é mais um ali pra gerar uma mínima esperança pro Atlético ter um ataque mais efetivo pro Atlético ter mais capacidade de rotação de elenco. Nesse momento é importante você rodar elenco é muito claro como o Atlético vem chegando sem perna no final dos jogos. O Pablo, querendo ou não é um jogador que pode ser meia pode ser atacante então, assim, é mais uma opção não pra gente produzir grandes coisas mas pra ter alguém ali correndo competindo, disputando de alguma forma e não comprometendo como o Pablo chegou a fazer. Então, assim, hoje quem a gente tiver disposição e tiver disposto a ajudar o Atlético eu acho que dá pra dizer que é bem-vindo. Mas, enfim, precisa melhorar. Precisa, assim, se comprometer com a fase que o Atlético tá vivendo. porque se for o Pablo no final de 2022 vai ajudar no final de 2023 de 22 também mas de 23 porque o Pablo se for o Pablo daquela sequência ali logo depois da lesão do Vitor Roque é um Pablo que ajuda muito. Se for o Pablo que marcou gols em sequência naquele cenário ali ajuda demais. Porque eu vou contar um negócio pra vocês foi um Pablo em que por algum momento até conseguiu substituir bem o Vitor Roque mas não era um Pablo que saia tanto da área era um Pablo que tava focado ser atacante era um Pablo que tava focado ali em fazer gols e, cara, querendo ou não o Atlético ainda é um time que precisa de gols. Então, que o Pablo volte naquele modo que o Pablo volte no modo de 2022 que ali no começo da área Filipão também foi muito importante. O Pablo, ele tem bons recortes nesse retorno. O Pablo tem quase 50 participações em gols nesse retorno. Então, assim, que o Pablo não se acomode ao Pablo que a gente tava vendo pré-lesão. Que o Pablo busque essa melhor versão que essa melhor versão do Pablo nos ajuda e nos ajuda legal. Qualquer um nos ajuda nesse momento, né? A realidade é essa. não tem mais essa. É isso?